Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Chegamos no final, no destino final dessa minha trip. Minha primeira e última cidade é Berlim, né? No primeiro vlog eu mostrei que eu cheguei aqui, só mesmo vindo do meu voo lá do Brasil até Berlim, e aí eu comecei a minha trip daqui, e o meu voo de volta também sai de Berlim, então eu vou passar mais uns 2, 3 dias por aqui, hoje o dia tá lindo, é segunda-feira, e eu vou levar vocês comigo nesse dia tão especial, era pra chover, não choveu, nessa manhã, agora já é meio-dia, mas nessa manhã eu fiz fotos com o Felipe, o fotógrafo Mara, super querido, gente boa, aqui de Berlim, a gente fez umas fotos bem legais, deve estar lá sendo postadas no meu Instagram, vou deixar algumas aqui do lado pra vocês darem uma olhada, e se você quiser o trabalho dele, né, se você estiver viajando sozinha, em casal, com amigos, enfim, ele faz fotos muito lindas, então eu vou deixar o contato dele aqui na descrição, e a gente terminou as fotos aqui na Ilha dos Museus, é uma parte muito linda e histórica aqui de Berlim, e é por aqui que a gente vai começar a turistar e a desbravar essa cidade tão linda, eu tô agora nesse lugar, olha só, que coisa mais linda, cheio de colunas na frente do rio Espré, que na verdade, em inglês é Spree, mas em alemão é tipo, Espré, alguma coisa assim, é um rio que corta a cidade, e aí se chama Ilha dos Museus, porque ela realmente, né, tá entre dois, entre dois lados do rio, assim, esses museus todos estão no meio, como se fosse uma ilha mesmo, é, aqui em Berlim, e é tudo tão lindo, esse dia tá tão mara, vamos juntos Esse aqui atrás de mim, é, do ladinho do rio Espré, é o Alte National Gallery, na verdade, quer dizer, a antiga galeria nacional, um museu de arte aqui de Berlim, gigante, lindo, e também um dos museus mais famosos da cidade O museu tá assim vazio hoje, porque hoje é segunda-feira, como eu falei, e esse museu, a antiga galeria nacional aqui de Berlim, é fechada na segunda-feira Então ele funciona de terça a domingo, das 10 da manhã, às 18 horas, e custa 10 euros, estudantes pagam 6, e você pode apresentar sua carteirinha de estudante internacional, caso você tenha uma. Esse museu, na verdade, eu não gostaria de ir, eu só tô mostrando realmente pra vocês, porque envolve muita pintura, arte moderna, escultura, as coisas que eu já vi bastante durante essa viagem, então eu tô meio que, é, filtrando os museus que eu quero visitar aqui em Berlim, até porque Berlim é muito cheio de museu, e se eu for em todos os museus, primeiro, eu não vou ter tempo, segundo, eu vou ficar quebrada, então você tem que, tipo, realmente pegar a lista de museus e escolher os seus favoritos Aqui atrás de mim é um museu novo, mesmo tendo a palavra novo no nome, não é um museu de arte moderna ou coisa do tipo, na verdade, tem uma das maiores pérolas, joias raras aqui de Berlim, tem uma coleção gigantesca egípcia e também de papiros, é, várias coisas pré-históricas, enfim, é um dos museus mais conhecidos e mais visitados aqui da cidade, ele ficou fechado, o edifício, né, ficou fechado durante 4 anos, depois da segunda guerra mundial, porque sofreu sérios danos, e esse edifício, ele foi construído em 1847, depois com um tempão fechado, funcionou por um tempo, depois com um tempão fechado, o edifício abriu novamente em 2009, então é relativamente novo, mas a exposição, as peças, as coisas ali dentro são tudo bem antigas e é um dos museus mais legais, que eu não vou visitar hoje, custa 10 euros também, e hoje tá fechado, segunda-feira, mas se você quiser vir, venha! Uma coisa que eu aprendi é que a gente não precisa visitar todos os pontos turísticos, a gente não precisa visitar todos os museus só pra falar que foi, sabe? Tipo, isso é algo que eu aprendi durante as minhas viagens, antes eu queria fazer tudo porque achava que precisava fazer tudo, mas tem algumas coisas que a gente sabe que não tá no mood de fazer ou às vezes não tem a grana pra fazer, e tá tudo bem, entendeu? Hoje tá fechado, talvez outro dia, principalmente se não tiver esse sol, eu venha e aí provavelmente eu posto, falo em outro vlog, ou coisa do tipo Além da antiga galeria nacional e também do museu novo, tem o museu antigo, nessa ilha de museus, o Museu Bode, que conta com esculturas bizantinas e que foi fundado em 1904, e também tem o Museu Pérgamo, que é esse que tá aqui atrás de mim, que é um dos mais conhecidos e que eu com certeza quero ir em outro dia, hoje ele tá fechado, ele custa 19 euros caro, então talvez eu vá no último dia, tipo assim, se sobrar dinheiro mas tem coisas ali muito incríveis, muito antigas, e acho que de todos esses museus é o que eu mais quero ir então essa ilha de museus, além de ser super cheia de coisas pra fazer, eu indico, vim um dia, se você quiser conhecer os museus por dentro e um dia que esteja nublado, um pouco frio, chuvoso, porque aí você pode vir pra esse lugar de metrô e fazer todos os museus, que é um do ladinho do outro, e aí você mata ali todas essas coisas internas, né, pra fazer em dias mais chuvosos mas ali vai uma graninha, né, pra cada um é uns 10 euros, esse Pérgamo é 19, então, um pouco caro, escolhe assim, dois, três que acho que já tá bem bom pra um dia e aí 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 acabei de sair do ddr museu também de diar ou a república democrática alemã que foi a parte soviética, né porque depois da guerra, da segunda guerra mundial a Alemanha meio que ficou um país de ninguém, mas ao mesmo tempo de um monte de gente então a Alemanha foi dividida entre espaços pra França, pros Estados Unidos, pra Inglaterra e pra Rússia e Berlim principalmente, porque é uma cidade, porque é ainda, né, uma cidade tão grande, capital e tudo mais uma cidade importante aqui na Alemanha, também foi dividida por isso que logo depois da segunda guerra mundial a parte da União Soviética, né, depois de alguns anos criou o muro de Berlim em 61, né, subiu o muro de Berlim que praticamente murava toda a parte comunista, socialista da cidade então de um lado de Berlim ficou uma parte pra França, uma parte pros Estados Unidos e uma parte pra Inglaterra que claro, também tiveram alguns problemas, enfim, ninguém é perfeito mas a parte comunista foi a que mais sofreu porque pessoas foram separadas de suas famílias por tipo 28 anos que foi o tempo que o muro permaneceu em pé o muro era gigantesco, você não tinha como ultrapassar se você tentava ultrapassar você simplesmente morria algumas pessoas morreram, mais de 130 pessoas morreram tentando pular o muro e fugir da parte socialista então meio que você ficava preso ali naquele socialismo e você só podia viajar pra alguns lugares tipo pra República Tcheca, que na época era Tchecoslováquia e também era comunista e pra Hungria, pra algumas partes da Rússia, enfim e aí esse DDR1001 fala exatamente sobre isso, sobre como era a vida dessa galera que morava nesse lado soviético esse lado da República Democrática da Alemanha e cara, é muito interessante, mostra desde como funcionavam as prisões, os supermercados, as lojas, os trabalhos o único carro, o único modelo de carro meio que era comercializado naquela época porque meio que todo mundo tinha que ter a mesma roupa, todo mundo tinha que se comportar da mesma forma todo mundo tinha que praticar o mesmo esporte, era, sei lá, a educação também era um pouco diferente as mulheres todas trabalhavam, mas também tinham que cuidar de casa, enfim é muito louco, vale muito a pena eu tenho o Berlin Card, porque eu comprei o ticket pra 5 dias de metrô que também me dá descontos em museus e foi 38 euros esse Berlin Card, então eu ando ilimitadamente, o que é ótimo porque Berlin é muito grande e as coisas são muito distantes, então você precisa de um ticket de metrô por aqui e isso me ajudou também a economizar 3 euros na entrada desse museu então na verdade é 9 e pouquinho e eu paguei 7 e pouquinho que é muito bom, 2 euros e pouco na verdade e fala sobre muita coisa, mostra, você pode entrar por dentro de uma casa como é que ela era na época, todo mundo tinha que meio que o mesmo tipo de apartamento mesmo que meio tipo de casa, todo mundo tinha meio que as mesmas coisas então cara, foi muito interessante ver isso tudo, ver isso tudo eu fico pensando nos Berlinenses né, que primeiro sofreram um tanto com a segunda guerra mundial e depois essa parte da galera que ficou nessa parte comunista, soviética ficou presa por tanto tempo, longe, separada do mundo sofreu mais de 28 anos até a queda do muro em 89, eu acho, 88 me corrijam, não lembro agora mas é, então é muito interessante estar aqui, estar vendo isso tudo e eu acho que vale muito a pena você vir nesse museu falei demais né, mas é porque são tantas informações vocês não vão acreditar, eu tava indo pro próximo destino né, tipo pra próxima praça lá que eu ia conhecer aí eu percebi que tava com 4% de bateria no meu celular isso é ok né, vou botar pra carregar pro meu carregador portátil achei o carregador, mas não achei o cabo aí eu vim correndo, tipo, peguei o metrô antes que a bateria acabasse, agora o celular tá ali carregando enquanto ele carrega um pouco, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o hostel que eu tô ficando eu tô ficando no San Cristopher Inn, assim como eu já fiquei em Edimburgo e em Bruges também a rede San Cristopher Inn de Hostos é ótima, os caras são maras, assim, tipo todos os hostos seguem a mesma qualidade, meio que o mesmo padrão a mesma decoração, todos tem um bar lá embaixo então tipo, você entra, você tá num bar, sempre rola festa, tem restaurante, café, é muito legal se você faz a reserva pelo site deles, que eu vou deixar aqui na descrição, você recebe o seu café da manhã de graça se você faz a reserva através de Hostelworld ou de outros sites, aí você não tem o café da manhã de graça então, aproveita e faz a reserva pelo site deles, eles são ótimos, juro em todos os lugares que eu fui maravilhosos em outubro, talvez eu já vá em outro porque eu volto pra Europa duas vezes ainda esse ano, é muita Europa esse ano, 2019 é o ano de Europa mas chega de papo, hoje eu tô ficando em um quarto diferente daquele primeiro vlog é o mesmo host do primeiro vlog, mas hoje eu tô ficando nessa temporada agora de últimos dias da viagem eu escolhi ficar num single room, porque eu queria mais privacidade, tô cansada, enfim e aí esse meu single room é bem bom, eu vim aqui na porta e vou mostrar pra vocês então, ó, aqui tem algumas coisas no cartaz, tipo, falando sobre informações do Hostel números importantes, e esse Beluxes aqui é o bar que tem ali embaixo, então tem 25% off na comida você compra duas cervejas, paga uma, tem um euro de desconto não, alguns shots são por um euro, enfim, tem vários deals aqui pros guests aí todas as portas tem esse lance de cartão, ó, então é mega seguro e aí aqui, ah, tá ligado, o quarto é todo verde, tem um espelho aqui tem uma cômoda, que eu não tô colocando nada nela, tá tudo em cima dela aqui tem, é, uma parte pra deixar cabides, enfim, coisas pra não amassar aqui tem uma mesinha onde eu trabalho de vez em quando, tem meu computador ali e tal olá aqui tem uma cama, ela parece ser bem menor do que ela é, na verdade mas eu, dá tudo super certo aqui pra mim, minha mochila tá ali aqui tem um aquecedor, essa é a vista do meu quarto essa é a frente, ó, esse lance aqui de escada, ó, é o metrô, então eu fico bem na frente do metrô que é maravilhoso e esse aqui é um teatro fica pertinho da Alexanderplatz meu, é ótima a localização começou a chover só porque eu voltei pro Hostel, né bom, pelo menos eu não tava na rua e aí, aqui em cima da cama ainda tem essa luzinha que eu ligo à noite e aqui dentro tem, é, como plugar o celular com USB ou na tomada e eu posso usar meu celular enquanto eu tô dormindo Mara! Música 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 Baby, I need to know I hope you gotta sleep with it Baby, come on You got there something Baby, I need to know But you gotta sleep with it You got there something Baby, I need to know What you gotta sleep with it Baby, Coco Mano, o que que foi ontem? Tava cansada, sumi, né? Bom, então, agora já é terça, 8 horas da manhã Acordei ontem, depois de ter feito aquele rolê lá com vocês Tô voltado pro rosto Começou a chover demais, cara Mas demais E aí eu tinha reservado pra visitar a cúpula E você faz essa reserva pra visitar a cúpula do parlamento Através do site Eu vou deixar o site na descrição, tá? Não precisa pagar nada Mas é bom que você reserve com uma certa antecedência Eu reservei, tipo, antes de eu vir viajar Há 25 dias atrás E aí eu reservei 3 horários diferentes Um pela manhã, que não deu tempo Porque a gente tava fotografando Um às 6 da tarde e um às 9 da noite E às 6 da tarde, quando eu tava saindo pra ir lá Porque eu tava aqui no hostel Esperando meu celular carregar Começou a cair uma chuva Uma chuva, uma chuva Que eu pensei Tá, eu vou comer por aqui e depois eu vou E aí eu acabei conhecendo pessoas ali embaixo no hostel Porque tem esse bar ali Então a gente ficou conversando É... Fiz amizade e tal E acabei indo só às 9 da noite Aí às 9 da noite Já tinha parado de chover E foi muito legal A Cúpula do Parlamento É um espaço que eles construíram recentemente Assim, porque o edifício do Parlamento Enfim, em si já é bem antigo Passou por várias... Pela Primeira Guerra Mundial Pela Segunda Guerra Mundial Pela época da... Da divisão de Berlim Enfim Então é um lugar muito interessante pra visitar E como é de graça Eu achei ainda mais sensacional Porque eles fizeram tudo tão perfeitinho Que poderia ser cobrado, assim Você ganha um audio guide Você vai andando pela cúpula Você pode subir até o topo dela É... E como ela é de vidro Você consegue ver tudo ao redor, sabe? Então, enquanto você vai andando Com o seu fone e o audio guide Ele vai explicando tudo que você tá vendo Ah, agora olha pra direita Você tá vendo isso, isso, isso e isso Então é muito, muito legal Conta a história não só do Parlamento Mas também da cidade Através da vista, né? E aí eu voltei Era dez e pouco Na volta, do lado do Parlamento Tem o Brandenburg Tour Que é o Portão de Brandenburgo Que é um dos portões mais importantes aqui, né? Eu acho que é um dos pontos turísticos Mais importantes aqui de Berlim Que foi ali que... As pessoas se reuniram, né? Após a queda do muro Ali a área do Portão de Brandenburgo Era uma área de ninguém Durante a divisão entre... Berlim Ocidental e Berlim Oriental Porque naquela parte ali Realmente não ficou ninguém Só ficava tropas, assim Vigiando se alguém Tentava pular o muro Ou coisas do tipo Então, quando o muro caiu Assim, jornalistas Enfim, todo mundo tava ao redor Do Portão de Brandenburgo Como se ali fosse, tipo Um portão mesmo da cidade, sabe? E, enfim É muito bonito ver a noite Passei por lá a noite E voltei pro hostel Aí, dormi, né? Porque eu tava muito cansada E hoje dia tá lindo de novo Então eu vou levar vocês comigo Um pouco mais hoje E aí, depois eu divido esse vídeo em dois Pra continuar também Porque ainda tenho vários dias aqui por Berlim E aí, depois eu vou levar vocês aqui Pra terminar esse vlog E começar esse dia Eu vim aqui com essa Eastside Gallery Que é a maior galeria de arte É o ar livre É a mais extensa Tem mais de 1,4 km de extensão É uma parte do muro Que foi preservado da demolição Então essa parte toda aqui Não foi demolida Esse é o muro real E, por cima, artistas de vários países do mundo De vários lugares Pintaram a sua arte Criaram alguma coisa E tem a tão famosa arte lá do beijo, né? Feita por um artista russo E que envolve aí Um estadista alemão Com um estadista soviético Com um cara que mandou fazer o muro E é tipo A arte mais polêmica aqui E que a galera mais disputa Pra tirar uma foto Eu fiz uma foto Ficou bem legal Vou deixar aqui do lado Vim cedo Um outro dia Com a minha amiga alemã E aí a gente conseguiu Fazer uma foto bacana O lance aqui é vim cedo Porque agora a galera Já tá começando a vir É claro É um ponto, né? De graça Porque fica na rua Então você pode vir Observar E não vem só pra ficar tirando foto Acho que vem pra dar uma olhada Nos murais Tem alguns murais bem tocantes Bem chocantes, assim Então fica a minha dica pra vocês Tá bom? Esse vídeo continua Quer dizer Esse dia continua Mas no próximo vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau